Superação, né? Eu que venho de alguns anos complicados, três anos especificamente, talvez até um pouco mais, em situações não tão positivas, mas com certeza nos impulsiona para uma fase melhor. É um sofrimento que a gente aprende mais. E esse novo projeto que eu batalhei tanto para se juntar com a TMG, junto com a Blau Motorsport, o Marcelo reacreditou no nosso propósito. Desde a primeira etapa aqui, a gente chegou em segundo, quase fizemos uma pole. Estamos lutando por todas as corridas desde o começo do ano, a equipe vem cada vez mais entrosada e agradeço muito a todos os envolvidos, a todos da equipe, a energia espetacular. Agora, para as duas corridas, para se manter vivo no campeonato, chegar em São Paulo com a menor diferença possível.